Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente dentro do YouTube, então é importante que você compartilhe, sério. Não guarda essa informação só pra você, não. Ai, ai, ai. É a minha voz tocando violão e cantando uma paródia de Chalo. Mesmo sabendo que eu posso cortar esse pedaço fora, eu não vou fazer isso porque o vídeo que eu fiz, ele tem que ser do jeito que ele foi feito. Com início, meio e fim. Caso não tenha ficado claro, eu não tenho como tirar só a parte da música, só a parte que eu tô cantando a música. Eu teria que tirar o áudio e o vídeo. Não existe essa opção de tirar só o áudio. Eu teria que cortar um pedaço do vídeo fora. Eu prefiro perder toda a monetização do vídeo do que ter um vídeo no canal que eu fiz pensado com início, meio e fim, sem o final. Mas aí, de noite, eu estava matutando, matutando, matutando. Eu pensei assim, vou fazer um teste. E esse que vocês estão vendo agora é o vídeo que tem quase 200 mil visualizações. Ele tá com copyright. Ele não pode ser monetizado. Eu entrei nesse vídeo agora pra mostrar pra vocês aonde é. É no minuto 9h24 até o minuto 10h05. E todas essas empresas aí estão recebendo a monetização do meu vídeo em meu lugar. Então, quando você perde a monetização, aparece isso aqui. Você não tem a opção de tirar os anúncios, de desmonetizar o vídeo por aqui. Não. Você não tem essa opção mais. Você perde a monetização do vídeo e nem é você que gerencia isso. E vocês podem ver aqui em cima a quantidade de visualizações, número de likes, número de deslikes, número de comentários. Todo o engajamento do vídeo que foi postado no dia 24 de maio de 2019. Nem o dia antes do meu aniversário. Apresentão, hein? Bom, vamos lá. Então, tem um vídeo lá no meu YouTube que tá lá bonitinho com o claim lá da empresa lá, do negócio da Lady Gaga, da música Shalom, da paródia. É o vídeo que eu falei anteriormente. O vídeo, eu não mexi nele, eu deixei ele lá. Mas eu tenho uma cópia, certo? Eu peguei esse vídeo novo, coloquei um novo começo pra ele ficar diferente, com outro tamanho. Não ficar exatamente com os mesmos minutos e segundos do outro vídeo, porque isso podia dar problema. O YouTube podia reconhecer que são dois vídeos iguais. E eu não queria que isso acontecesse pra eu poder seguir logo com o meu experimento. E aí, o que eu fiz? Peguei esse vídeo, que era um pouquinho maior, e tinha exatamente o mesmo final, que era eu cantando Shalom, uma versão paródia, que foi a versão que tomou o claim. Botei o vídeo lá no canal, beleza. Subi o vídeo pro YouTube, normal, tudo lindo. E fiz tudo o que eu faço em todos os vídeos. Botei ele como monetizado, botei as propagandas lá, botei aquela tira que aparece aqui no final, com dois vídeos recomendados, mais um lugar pra se inscrever. Botei os cards, botei tudo. Eu fiz exatamente como eu faço em todos os vídeos. O vídeo estava monetizado perfeito. Aí, depois que o vídeo já estava no canal, eu entrei na ferramenta de edição do YouTube, digitei ali na ferramenta do YouTube, uma música country, né? Eu escolhi uma música country ali da biblioteca do YouTube, que é uma música sem direito autoral, que a gente pode usar, e coloquei ali no final. Salvei, e agora a música passou a ter aquele final. E aí, o vídeo começa a processar. Eu coloquei essa capa aí pra gente diferenciar do outro vídeo. É o negativo da outra capa, da capa do vídeo, que tem quase 200 mil visualizações. Vocês podem ver aqui que ele tem só três views. Está monetizado. Está tudo certo. Tudo bonitinho, monetizado. Cadê? Está lá as monetizações todas. Tudo certinho. Eu botei um monte de monetização justamente pra gente poder usar um vídeo... Eu não uso essa quantidade, mas é pra gente usar bastante, pra ter comercial, pra gente trabalhar com o vídeo como se ele realmente estivesse no YouTube pra valer. Bom, eu fiz esse vídeo teste. Esse vídeo que não era o vídeo com as visualizações. Eu fiz o vídeo teste. Peguei aquele pedaço, em vez de cortar o vídeo fora, tirar o áudio e o vídeo, eu coloquei uma música de fundo. Beleza, funcionou. Mas aquele vídeo era um vídeo teste. Faltava eu fazer isso no vídeo mesmo. Um vídeo pra valer, pra ver se eu realmente conseguia tirar o copyright dele. Então eu fiz o mesmo processo. Peguei a mesma música que eu já tinha escolhido, porque era uma música bacana. Tinha um violãozinho ali e tal. Um country levinho. Vou colocar essa música no final. A música não é problema. Não tem problema nenhum se sou eu tocando, se sou eu cantando. Não importa. O que eu não queria perder era a imagem. A finalização da história com a imagem. E era uma coisa tão besta que não precisava dar o copyright. É uma bobagem. Mas enfim. Foi dado manualmente. Alguém assistiu o vídeo e quis pegar aquele direito autoral. Se fosse o robôzinho do YouTube, eu até entendi. O robô, beleza. Ele viu a música lá, pegou a música lá e pum. Deu o copyright. Ele detectou a música e deu o copyright. Ele é um robô. Agora, uma pessoa assistiu ao vídeo. Ouviu que eu tava cantando uma letra que não era a letra. Que eu tava tocando violão e cantando uma outra letra. E mesmo assim, foi lá e me deu o copyright. Beleza. Aqui se faz. Aqui se paga. Claro que eu tinha receio de dar um problema e eu ferrar o vídeo todo. Tipo, estragar o vídeo. Claro que eu tinha esse receio. Mas eu fui lá. Botei a música country. Who can say. Escolhi a música lá. Prontinho. Botei a música country lá. Num pedacinho certinho. E aqui é importante. Importante ressaltar esse detalhe. Ali tava marcado que eu tinha que fazer entre 9 e 24 até 10 e 5. Eu tinha feito errado, porque na hora de ajustar, é difícil. É um pedacinho de nada pra você ajustar. Às vezes você vai demais, vai menos. Aí pegava a minha voz antes. Eu me despedindo de vocês. Enfim, eu consegui colocar ali sem muita precisão. 9 e 25 tá bom. Não vai pegar. Então ficou 9 e 25 até o final. Aí você agora vai salvar e vai ter paciência. Porque ele vai ficar processando uma hora, uma hora e meia, duas horas. Não importa. Espera o tempo que precisar. Então esquece o vídeo ali por duas horas. Ele vai ficar processando. E aí, pra minha surpresa, na hora que eu consegui abrir o vídeo, porque ele terminou de processar, eu tava tomando um claim de um segundo. Um segundo. Então fica aqui a dica pra quem tentar usar essa ferramenta pra tirar copyright. Se lá tá escrito 9 e 24 até 9 e 18, tira 9 e 24 até 9 e 18. Se tá escrito 13 e 15 até 13 e 18, tira entre 13 e 15, 13 e 18. Não tira menos, porque o copyright vai continuar. Pelo menos foi assim que aconteceu comigo. Um segundo. Um segundo. Mas eu fui lá e consertei. Com a ferramentazinha ali não é fácil achar o lugar certinho. Às vezes caiu pro 23. Vamos lá, certinho. Calma. Quando chegar no 24, solta. Pronto. Botei ali com o mouse, né? Vou ali com o mouse, bonitinho. Consegui segurar. 24. É aqui? Solta. Ficou. É agora. Salva. Salvei. E agora eu vou esperar mais duas horas, né? Por isso que eu digo pra vocês, sejam cirúrgicos com o pedaço. Se for possível, bota até menos. Se tá escrito lá que é 9 e 24 e você puder botar 9 e 23, tem espaço pra você botar 9 e 3, não vai pegar você falando, não vai cortar a sua fala no meio. Se você puder aumentar, aumenta. Se você puder dar uma margem de um segundo pra cima e um segundo pra baixo, faça isso. Bota lá um segundo a mais e um segundo a menos se você tem espaço pra isso. Não corra o risco de esperar uma, duas horas e depois ter que fazer de novo. E aí eu tava aqui esperando, foi nessa hora que eu tomei um susto. Por quê? Esses vídeos estão na lista de copyright. Aí olha o que aconteceu com o meu vídeo. Sumiu. Eu dei um refresh na página, ele sumiu. Aí eu dei aquela congelada assim. Aí que eu lembrei. Ele sumiu porque ele não está mais na página de copyright. Ele não tem mais o copyright. Aí nessa hora eu tava como? Nessa hora eu tava como? Eu tava assim, eu preciso ver. Eu preciso ver. Cadê? Mostra pra mim. Eu quero ver. Eu quero ver o copyright. Cadê? Ah lá. Ele está editando. Está terminando a edição. E a monetização voltou. Aí eu entrei no vídeo. Eu quero ver o vídeo por dentro ali. Ali tem ali as informações básicas. Aquelas coisas que aparecem na primeira capa, na primeira frente. Aí quem tem canal no YouTube e bota vídeo sabe que tem isso aqui. Aí tá escrito ali, ó. Monetization. Aí eu entrei na parte monetizada. Estavam lá os anúncios. Status monetizado. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o vídeo em questão. Pra vocês verem que não faz o menor sentido eles terem o direito de pegar, por conta de um pedacinho, o nosso vídeo inteiro e ficar com todo o nosso vídeo pra eles. Toda a nossa história, toda a nossa narrativa, todo o nosso roteiro, todo o nosso trabalho. E esse pequeno momento do meu vídeo, esse pequeno momento, se chama Justiça. Mas essa, evidentemente, é a minha opinião. Eu quero saber a sua. Deixa aqui embaixo o seu comentário. E, claro, a sua sugestão para os próximos vídeos. Eu sou o Márcio Guerra. Vou ficando por aqui. Estamos juntos e shalom now. Márcio Guerra. Márcio Guerra. Márcio Guerra. Márcio Guerra. Márcio Guerra. Legenda por Sônia Ruberti